Então vamos acompanhar agora como que é esse cruzeiro aqui no Rio de Londres, vambora! Bom dia pessoal! Oi gente, tudo bem? Mais um dia aqui em Londres, mais um dia frio, mais um dia cinzento, mas estamos firmes no turismo. Pois é, vocês lembram que no primeiro dia que a gente estava aqui na cidade, se você ainda não viu o vlog vai estar aqui em cima, a gente tinha a intenção de subir na London Eye, mas a gente chegou aqui super tarde, a gente desistiu, voltou hoje? A gente esperava um dia de sol, não rolou o sol para variar, sol é difícil aqui em Londres, mas mesmo assim com o dia nublado, cinzento, a gente vai encarar. Pois é, a London Eye é um passeio caríssimo também aqui em Londres, aliás está tudo muito caro, né? Então a gente reforça, use a promoção 2x1, 2x1, porque aqui também é válido. E aí você viaja em 2 na London Eye e paga só por 1, vale muito a pena. A London Eye faz parte de um complexo de atrações como o Madame Tussauds, o Aquário, e se você comprar, por exemplo, 2, você paga mais barato. Agora então a gente vai explorar a London Eye, vai dar a volta na roda, são de 20 a 30 minutos aí para ela dar a volta completa, mas vale muito a pena, porque lá de cima você consegue ter a vista de toda essa parte aqui de Westminster. Então, da Abadia de Westminster, do Parlamento, do Palácio de Buckingham, então é um passeio obrigatório. Então vamos lá que está tarde já, a gente tem muita coisa para fazer, está frio, então a gente já comprou os ingressos, vamos correr para lá. Oh, não, with your words on repeat, I will break like a twig, right under your feet. Don't you say that you didn't want me, you turned me upside down, and then you're in my bed and under my skin. Oh, where will it end if I let it begin? So, bittersweet, you know life's too short, so let's not waste another minute. Hey, it's alright now, listen to touch a beautiful sound. Hey, it's alright now, but I don't know if I can't take another go around. Now, a gente está aqui em um dos pontos mais altos, já da London Eye. Sempre que você entrar, mantém o lado esquerdo, porque desse lado você consegue ver o parlamento ali, um pouco mais para frente, o Palácio de Buckingham, e a vista mais bonita da cidade. Então, entrou na London Eye, vai direto para o fundo, do lado esquerdo, que é a melhor vista que você vai ter. E o legal assim, você já chega e já vai para lá, porque assim, as pessoas vão olhando nos outros lados. Só que aí, quando eles começam a perceber que você vai ter essa vista linda do parlamento de cima, vai todo mundo se aglomerando, querendo se acortovelar para tirar uma foto ali. O lado é esse, e as pessoas vão querer tomar o seu lugar, então, fica olhando isso. Quando a gente fala de roda gigante, normalmente a gente espera uma cabine apertadinha, né, uma cadeirinha para sentar, alguma coisa assim. Aqui não é assim, não. Aqui, quem já foi no bondinho do Rio de Janeiro, parece muito o bondinho do pão de açúcar. Cabe tranquilamente umas 30 pessoas, alguns optam por ficar em pé, outros preferem sentar com um banco aqui no meio. E ele é todo de vidro, inclusive o teto, algumas partes são de vidro. Então, dá para você admirar por todos os ângulos. Só o chão que não é transparente, o chão ele é de metal mesmo. Ah, então fica aí a dica, hein, London Eye, ó. Tá na hora de fazer esse chão de vidro, hein. Fora isso, você consegue enxergar por todos os ângulos, é muito legal. Mas, reforçando, entrou no carrinho, rapidinho, para frente, no lado esquerdo. É essa vispa que você tem, ó. Hey, it's alright now, but I don't know if I can't take another go-around. Hey, it's alright now, but I don't know if I can't take another go-around. Na saída da London Eye já tem um pier aqui, né, que é muito comum para as pessoas fazerem um cruzeiro. São quatro pontos de embarque aqui no Rio. Perto do Parlamento, depois na London Eye, na Torre de Londres e o último em Greenwich. Vale muito a pena fazer esse tipo de passeio, indo e voltando pelo rio, porque a vista é linda, é diferente de você estar na margem do rio, vendo de dentro é sempre mais legal e você consegue receber muita informação que de outro jeito seria muito difícil. Não é uma empresa só que faz esse tipo de passeio, tem várias empresas, vários itinerários e vários tipos de tickets que você pode comprar. Você pode só comprar para ir de um ponto até o outro, você pode comprar uma ida e volta e você pode comprar um passe do dia inteiro, que funciona quase que como aquele ônibus que você pode ir subindo e descendo. Então aí vai do seu itinerário, vai de como você quer fazer essa visita, mas de qualquer forma é um passeio que vale muito a pena. Então vamos acompanhar aí agora como que é esse cruzeiro aqui no Rio de Londres. Bora! O moço está brincando falando que ali é uma linda praia de areia branca para você se refrescar no verão, vou mostrar para vocês. O moço está brincando falando que ali é uma linda praia de areia branca para você se refrescar no verão, vou mostrar para vocês. O moço está brincando falando que ali é uma linda praia de areia branca para você se refrescar no verão, vou mostrar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conforme vai anoitecendo aqui, você vai vendo que o clima vai mudando. Essa é uma região de muito barzinho, muito restaurante, muita vida noturna, teatros, tudo acontece aqui. Então agora, já quase sete e meia da noite, então o sol tá se pondo e vai ficando um clima bem legal. É um lugar interessante pra vir passear nesse fim de tarde, começo de noite. Quer saber se você tá em West End, tá no lugar certo? É só você ver se tem literalmente um teatro atrás do outro, gente. É muito legal. E aí você compra o que você quiser, o que você achar que é bacana, mas assim, tem que ir num teatro aqui, porque é muito legal. Na primeira vez que a gente veio a Londres, tudo que eu queria assistir era Os Miseráveis, né? Era uma tradição, assim, muito forte, musical, há mais tempo em cartaz, mais de 30 anos. Era assim, é uma coisa assim, eu preciso assistir Os Miseráveis. E aí a gente assistiu, comprou um ingresso super legal, sabe? Um assento maravilhoso. E aí eu vou falar pra vocês, eu achei que eu ia morrer dentro desse teatro. Tanto que eu fiquei emocionado, tão bonito que foi, foi uma coisa assim, muito marcante. Mas na verdade é uma montagem que não tá mais em cartaz, que eles chamam de uma montagem shakesperiana, né? Essa montagem, ela não existe mais e ela foi substituída por uma mais moderna, que foi inclusive a que foi pro Brasil e a que está em cartaz, tanto aqui quanto em Nova York. Então se você tiver a oportunidade de ver, vale muito a pena. Provavelmente quando você foi procurar qualquer coisa de Londres pra você visitar, ou por curiosidade você viu uma foto desse lugar, que chama Piccadilly Circus. Aqui é um dos lugares mais fotografados de Londres. E aí você vai ver como realmente é muito diferente, porque esse contraste do antigo com o novo, que são esses letreiros, que inclusive foram substituídos recentemente por novos, é assim, é fantástico, é uma coisa única. Claro que você pode visitar isso aqui de dia, que também vai estar lotado, que também tem muita loja, é um lugar bom pra compras, principalmente pra lembrancinha, mas o point mesmo é a noite. E é aqui em Piccadilly Circus que a gente termina o nosso dia e termina também o vídeo de hoje. Mas antes, lembrando você, já é inscrito no nosso canal? Se não for, se inscreve agora. Dá aquele joinha e não esquece de ativar o sininho. A gente se vê por aí. Tchau, tchau!